Esta é a última semana para assistir ao Cirque de Soleil, aqui em Porto Alegre. Acompanhe agora uma reportagem sobre os bastidores do espetáculo Cortel. A divertida história de um palhaço que sonha estar morto é encenada por 60 artistas de 18 países diferentes. Dentre o elenco de Cortel está uma banda que toca ao vivo. Pela primeira vez no espetáculo do Cirque de Soleil, os músicos executam a trilha de frente para a plateia. Eles se dividem em quatro fossos, dois deste lado e mais dois daquele lado de lá. Assim, eles têm um contato visual muito mais próximo com o que está acontecendo aqui no palco e podem, inclusive, improvisar. Ele conta que desde que o espetáculo estreou há oito anos, as músicas sofreram algumas mudanças. E, diariamente, a execução delas varia conforme o que acontece no palco. Os temas e ritmos variam durante o show, incluem música italiana, flamenco e diversas outras influências. Tem coisas de anos 20, que é muito clássico, do repertório clássico, parece Bach na igreja. Mas também vai tocar coisas mais klezmer, mais gitã, da rua, de artistas, saltimbank, assim, né? E também tem coisas mais complicadas, o termo de música, que é musica ternê, tem música em sete, tem música em três, em quatro, tem rock, tem samba. Então, eu gosto desse show. E também a instrumentação do show é um pouco original, então a música parece diferente. Enquanto os acrobatas e atores do circo treinam diariamente durante horas, a banda passa o som duas vezes, durante alguns minutos. Perguntamos a eles se a vida dos músicos é mais fácil. Com certeza, eu tenho o dia inteiro para descansar, ficar no meu quarto, no hotel, visitar a cidade, sair à noite, porque eu não tenho nada de manhã, para ver o show, coisas assim. Ah, é melhor, mas eu acho não mais fácil, porque também durante o show eu devo tocar o show inteiro. Então isso é uma outra coisa, é muita concentração, é duas horas e meia de música sem parar. E a trilogia homoafetiva da Companhia Larde encerra com a montagem de um texto inédito, do dramaturgo paulista Franz Kepler. Quanto eu vou gastar para te alugar um final de semana inteiro, hein? Eu não sou imóvel para ser alugado. E existe alguma diferença entre alugar um imóvel por um mês e uma pessoa por dois dias? Tudo acontece dentro de um loft, um homem de meia idade, de 50 anos, que procura em sites de relacionamento, um rapaz com o objetivo não de sexo, mas para matá-lo. E a partir daí começam os conflitos, né? Por que chamar alguém para matar? Para contar esta história, o diretor Paulo Guerra coloca a plateia em cima do palco, dentro da intimidade dos personagens. Estou fechando uma trilogia que comecei em 2011, com dois de paus, 2003, entre nós, e agora em 2014, o Anjo da Guarda. Em suma, os três temas falam sobre relacionamento, e relacionamento independe de sexo. Em especial, esse espetáculo tem um enfoque da sexualidade na terceira idade, uma sexualidade madura, que isso, às vezes, não é muito difundido. Se fala mais dos jovens, que nem no Entre Nós e Dois de Paus. Eu falava bastante que tinham 20 anos, 25 anos. Agora, os personagens têm 35 e 50 anos. Então, toda a problemática dos estereótipos da terceira idade é questionada em cena também. O texto do Franz Kepler é muito rico, porque ele coloca várias situações do dia a dia em conflito. Quando eu peguei o texto, eu digo, meu Deus, tem drama, tem comédia, tem morte, tem sexo, tem tudo. É assim, é um prato cheio para um diretor. Franz, esse texto, tu escreveste em 2005, ficou guardado, está sendo montado e estreando agora em Porto Alegre, em 2014. Como foi o contato do pessoal da Companhia Larde para fazer essa montagem? Esse contato aconteceu ano passado em São Paulo, durante o Festival Mix Brasil. No ano passado, o festival, além dos filmes, a programação toda de cinema, eles abriram também um espaço para leituras dramáticas de textos com temática GLBT. E aí, me convidaram para apresentar, fazer a leitura desse texto. O Boni Rangel, que é um dos atores da peça Estava, em São Paulo, foi assistir a leitura. E lá mesmo, ele se encantou pelo texto e veio conversar comigo da possibilidade de trazer o texto para cá, para Porto Alegre. E aí, assim, mandei o texto para ele, ele apresentou para a Companhia, o Paulo leu, também se apaixonou pelo texto e aí a coisa aconteceu. O gramaturgo paulista confiou no trabalho da Companhia e quis ver o resultado apenas na estreia. O que o anjo da guarda vai dizer quando me vier aqui de manhã? O Paulo ficou absolutamente livre, né, para fazer o que ele quisesse, né? E, de vez em quando, ele só me instigava, assim, falava uma coisa ou outra, mas, ah, não vou te falar mais nada. Como nas versões anteriores, eu procurei falar o mínimo com o autor, que eu pedi a liberdade de criação. Porque eu acho que, tendo a liberdade, eu acho que ele ficou bem surpreso com o que ele está vendo no espetáculo, porque na cabeça dele, quando ele constrói esse personagem, a cena, tem o imaginário dele. E uma pessoa do sul, lendo esse texto, eu acho que criei bastante coisa em cima. Ele está bem surpreso com o que ele está vendo aqui conosco, mas está bem feliz, né? Isso é o mais importante de nós também, estamos bem gratificados com o trabalho. Em Anjo da Guarda, o personagem do Carlos Paixão reside em um loft super bem decorado e parte da beleza dessa casa estão nos quadros pintados especialmente para a peça pelo Vitor Sanger, a convite do diretor Paulo Guerra. Como funcionou? Foi a primeira vez que tu produziu quadros para teatro? Sim, é a primeira vez que eu faço um trabalho para o teatro. E eles me passaram o roteiro antes, para eu ficar mais por dentro da história e poder fazer um trabalho mais direcionado com o ambiente da peça. E já viu ensaios? Qual é o resultado? Muda o olhar sobre as obras quando estão em cena iluminadas? Sim, participei, fui assistir alguns ensaios e acho que muda bastante, ajuda bastante a cena da peça. E amanhã quando tu sair, viaja um pouco, tira umas férias, viaja uns 15 dias, depois disso a polícia esquece. Polícia? Tu acha que alguém vai chamar a polícia? Meu amor, na segunda-feira, quando a minha empregada, que trata com tanto amor e carinho, entrar por aquela porta e encontrar o meu cadáver, ela vai gritar, feito uma louca e depois vai chamar. Confira agora as dicas da agenda cultural. Hoje o cantor uruguaio Léo Sousa se apresenta no Solar Coruja. Às 19h, o músico executa seu trabalho autoral em um show acústico. Amanhã tem a apresentação do cantor Rosa Franco e Banda. O show acontece no Parafernália, às 22h, e traz clássicos da MPB como Tim Maia, Gilberto Gil e Jorge Bente. Criação num Big Bang, ouvindo papas balancei. E encerramos o Estação Cultura de hoje com mais uma dica de música aqui para Porto Alegre. Fique com Benito de Paula. Ele se apresenta amanhã no Auditório Araújo Viana. Tchau e um bom final de semana. Tchau. Tchau.